Ah, villagers, eles tem cabeça de lula e... Eles fazem troca se você quiser Eles são muito sem graça, galera Se já tiveram vontade de deixar os seus villagers mais interessantes, mais complexos Galera, hoje eu vou ensinar vocês que com um comando no Minecraft 1.9 Você pode fazer com que eles te deem missão Tipo no Skyrim, por exemplo, ou outros RPGs Já pensou nisso? Se liga aí E lembrando que se você curte meus vídeos, não esquece de deixar o seu joinha aí Que é muito importante para apoiar o feedback dele Para apoiar o feedback do canal como um todo Deixa seu like, eu agradeço bastante Vamos para uma meta aí de 8 mil likes nesse vídeo, beleza galera? Bom, para a gente poder colocar o código A gente vai primeiramente precisar de um bloco de comando Para isso a gente aperta T Escreve o seguinte código Barra, give, espaço, arroba P, espaço, comande com dois M's e demudo Underline block Ele vai te dar o bloco, você coloca ele no chão E vai colar o seguinte código Eu não vou mostrar para vocês porque olha só Ele é gigante Mas não se preocupe O comando vai estar na descrição desse vídeo Bem como o canal do criador dele Porque é a forma de eu dar os créditos devidos ao cara que criou, certo? Bom, agora nós vamos pegar aqui uma alavanca E vai criar essa maquinazinha aqui Bom, está ativado Agora os seus villagers vão começar a dar missões para você E o mais legal de tudo galera É que as missões são infinitas Sempre que você voltar aqui na vila e falar com os aldeões Eles vão te dar mais missões É claro que a variação das missões em si não é infinita Que não daria para fazer isso Mas dá para você se divertir bastante aqui Olha só, se a gente chegar perto desse cara O que ele vai falar? Vamos ver Quem vai ser o cara? Primeiro é me dar uma missão É você? Vamos esperar aqui pessoal Uma hora eles vão me dar uma missão Deixa eu chegar aqui Olha você Aqui ó, alguém falou uma coisa Eu sempre Foi você? Eu não sei agora quem me deu a missão Eu sempre achei diamantes interessantes Mas eu nunca vi nenhum Você poderia me trazer um diamante Um roll diamond Um roll de diamante Vamos ver Vamos pegar aqui então Um roll de diamante Eu só tenho que ver Ele vai me dar 90 de XP Cara Nossa, eu consegui 90 de XP Cara Olha para isso O outro cara ali está me pedindo 5 couros para me dar 2 XP Caraca mano Não, não, não Pera, pera Game mod 1 Só que agora eu não sei quem pediu Deixa eu pegar aqui 5 couros Para ganhar 2 XP Esse povo aqui é muito generoso Pessoal Sabe qual que é o problema? Quem que queria o couro? Estava um monte de aldeões ali Eu acho que é esse cara aqui ó Era você? Oi É você que quer o couro? Isso pessoal Era ele aí Ele me deu 2 de XP Em troca de couro Muito legal né pessoal E você pode voltar aqui depois Para poder resetar as missões Esse cara aqui por exemplo No caso Ele não vai mais me dar missões Por enquanto Porque eu acabei de fazer uma para ele Mas acho que mais ou menos quando o dia passar Anoitecer e amanhecer de novo Se você voltar a falar com ele Ele te dá uma missão nova Esse cara aqui pessoal Ele está pedindo um minecart Para ele poder andar Será que eu consigo minecart para ele? No game mod a gente pode tudo né Mas eu estou fazendo isso pessoal Mudando para o game mod É só para mostrar para vocês Essas missões funcionando Ok Deixa eu colocar aqui Minecart A gente pega um aqui E ele vai me dar 3 de XP Beleza Será que? Vamos ver Vamos ver Vamos chegar perto dele Toma aqui seu minecart Será que eu preciso colocar no chão Para ele me dar? Espera aí pessoal Vamos ver Vamos esperar mais um pouquinho Deixa eu sair de perto dele E aqui Ih Apareceu dois caras aqui Como assim? Vamos ver Se eu tacar Não Não é isso Acho que eu tenho que colocar no chão mesmo Pessoal Espera aí Vamos fazer o seguinte Coloca aqui Deixa eu pegar um trilho aqui antes Game mod Opa Game mod Zero Um quer dizer Um Vai Game Mod One Valeu Aí sim Coloca aqui Um trilho aqui Pã Será que agora vai? Game mod Zero Vai Vai lá para dentro Aí agora deu certo Pessoal Conseguimos 3 de XP E você Você quer alguma coisa? Acho que não Vamos ver aqui pessoal Vamos continuar explorando Isso aqui está errado Isso aqui está errado Isso Ufa Estou livre Ufa Vamos ver você O que você quer? Você quer alguma coisa? Aparentemente não Vamos ver se alguém aqui Você que está em cima do telhado Pode demorar um pouquinho Para carregar as mensagens Pessoal Tanto que vocês viram Na primeira missão que eu realizei Apareceu um monte de vezes depois Porque deu uma lagada Entendeu? Será que esse cara aqui quer? Vamos chegar perto dele pessoal Não Aqui ó Beleza Você viu alguns lobos por aí? Eu ouvi dizer Não, não, não Não confunda Esse cara aqui pessoal Olha só o que esse cara fez Bom Eu vou explicar para vocês O que ele queria galera Porque eu já fiz antes Ele fala Que ele nunca viu um lobo Que parece que você pode adestrar o lobo Ele gostaria de ver um lobo adestrado Então Olha lá Você viu alguns lobos por aqui? Eu ouvi dizer que você pode tornar eles seus amigos Você poderia trazer um para mim e ver? Claro cara Então vou pegar aqui um bone meal Bone meal não né cara Osso Tem que ser osso Você não alimenta Um lobo? Um bone meal né cara Beleza Beleza Game Mod 0 Aí Eu trouxe olha Vamos lá Vem cá Vem cá Vem mais para perto dele Vem lobinho Vem lobo Lobo Vem Isso Bom garoto Ei Tá aí o lobo que você queria Obrigado pela sua ajuda Conseguimos 5 de XP Pessoal Conseguimos E esse foi o comando de hoje Galera Espero que vocês tenham gostado Novamente eu trago para vocês Mais um comando Que pode aumentar a sua experiência Aí no Minecraft E dessa vez você pode ter missões Caldeões Você vai não simplesmente só trocar itens com eles Você pode fazer missões para eles E deixa o Minecraft muito mais interessante Porque são mais coisas para fazer aí no vanilha do jogo Não precisa de mod nenhum Eu conto com o like de vocês pessoal Deixa o seu joinha se você curtiu essa ideia Vamos tentar chegar a meta aí de 8 mil likes Lembrando pessoal Na descrição desse vídeo vai estar o comando para você copiar e colar Reprominecraft 1.8 Beleza E se você também puder favoritar e compartilhar esse vídeo Eu agradeceria bastante porque isso ajuda muito na divulgação do canal Beleza Você que ainda não é inscrito aqui cara Se inscreve para não perder nenhum vídeo E até a próxima pessoal Falou e fui Um grande abraço meus amigos Fui Tchau 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 Tchau